Passamos então ao olho do dia pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taquecha Oxizaco. Dois vereadores presentes, senhor presidente. Convido o vereador Wagner lendo uma passagem da Bíblia. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o senhor. Planos de paz e não de mal, para vós dar um futuro e uma esperança. Projeto de Lei nº 37, 2020, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção especial e transitória pelo período de três meses com possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia e Piedade para custeio dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, como incremento das ações de enfrentamento de Covid-19 e da outras providências no valor de R$ 720 mil. Projeto já foi livre, o senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação Projeto de Lei nº 37, 2020 Processo nº 7.601, 2020 Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória pelo período de três meses com a possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia e Piedade para custeio de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, como incremento das ações de enfrentamento ao Covid-19 e das outras providências. Parecer Após juntada dos documentos e com fundamento no parágrafo 10 do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara, resolução nº 15, de 3 de agosto de 2020, em que solicitou a alteração do artigo 3º, opinamos pela legalidade do projeto de lei. Artigo 3º As despesas com a execução desta lei correrão por recursos destinados ao combate do coronavírus. Nos termos variados, atos normativos editados com essa finalidade. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães, presidente e relator da CJR José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente Benedito Alves dos Santos, membro Comissão de Finanças e Orçamento Processo nº 7.601 de 2020 Projeto de Lei nº 37 de 2020, de Autoria do Poder Executivo Autorizo o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória pelo período de 3 meses, com a possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, para custeio de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, com incremento de ações ao enfrentamento da Covid-19 e das outras providências. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Nelson Prestes de Oliveira, presidente Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente Wagner Takeshi Oxizaco, membro Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social Processo nº 7.601 de 2020 Projeto de Lei nº 37 de 2020 De Autoria do Poder Executivo Autorizo o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória pelo período de 3 meses, com a possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, para custeio de leitos e unidade de terapia intensiva, UTI, com incremento de ações ao enfrentamento da Covid-19 e das outras providências. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Geraldo Amancio Vieira, presidente Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente Samuel de Oliveira Guimarães, membro Em discussão, o projeto Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários desta casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me traz esta tribuna é o seguinte, nobres vereadores. Esse projeto aqui é o projeto 37 de 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória pelo período de 3 meses, com a possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, para custeio de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, como incremento das ações de enfrentamento à Covid-19 e das outras providências. De acordo com o relatório do parecer jurídico, de acordo com outro relatório de um outro parecer jurídico, que também tem a mesma semelhança aos projetos. Analisando mais a fundo, diante dessa última reunião que nós tivemos aqui com o provedor, ele relatando que está em último momento para poder dar continuidade e não parar esse atendimento na UTI. Eu vejo da importância da UTI aqui no nosso município, que tem que continuar, tem que ter cada vez mais, cada vez mais leitos. Mas eu também gostaria de fazer o meu relatório em relação a isso. Eu vi que tem aqui também parecer de advogados e outros procuradores, que diz que existia um certo déficit. Por que déficit? Talvez, eu acredito, que lá na entidade. Porque a entidade estava acostumada a fazer X serviço. E depois, no decorrer desse tempo, ela começou a fazer o X serviço e o Y serviço. Então, ela aumentou o serviço e não aumentou o repasse. É isso que vem pedir essa subvenção, para continuar e ela poder atender de uma forma contenta a todos. Só que o que me estranhou também, por quê? Porque o prefeito poderia fazer isso diretamente, porque isso está constado no orçamento. Ele não precisava trazer aqui para nós isso daqui. Isso aqui perdeu alguns dias. Que pode, possivelmente, ter complicado a situação da entidade. Ele poderia diretamente ter encaminhado isso lá. Diante dos pareceres que estão aqui. Ele não precisava da nossa autorização, não. É isso que me causa estranheza. Diante da necessidade, era para ele ter feito direto. Porque já existe um convênio pré-aprovado, existe orçamento, porque aqui consta que tem orçamento possível para isso. Que tem o valor destinado para isso. Então, ele mandou esse projeto para a gente sem necessidade. Isso pode ter algum impedimento, sim, lá na frente para ele, com relação ao Tribunal de Contas, porque não era para estar aqui. Mas, diante da necessidade, da colocação do provedor, o meu voto é favorável a esse projeto. Diante dessa necessidade da UTI. E para a UTI continuar cada vez mais atendendo a população. E sabendo também, de acordo com o que ele falou, é um prazo transitório de três meses. Possivelmente, depois dos três meses, vai ter repasse do governo estadual. E isso é importante, porque daí já não vai ter mais o repasse daqui do município. Mas eu deixo aqui esse protesto com relação a essa demora de ter encaminhado, então, esse recurso para a entidade, para a Santa Casa. Já era para ter mandado. Obrigado pela atenção de todos. Continua em discussão o projeto. E concordando com as palavras do nobre vereador Mauro, causa estranheza mesmo. Esse recurso era para ter ido antes. O município não está em estado de calamidade pública? Quando está em estado de calamidade pública, foi pelo fato de estar ocorrendo o problema da pandemia da Covid. Então, não se pode fazer politicagem que o prefeito está fazendo com isso. Ele deveria ter liberado isso aqui muito antes. Não precisava ter usado a câmara. Então, fica aqui o meu protesto diante de vocês, diante da população de piedade, da politicagem que o senhor prefeito está fazendo com a população. Isso aqui é para ter sido direto. Não precisava estar discutindo aqui nesta noite. Obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, amigos da população que apresentam. Eu acho que esse projeto aqui veio porque necessita fazer. Necessita. Então, ele não está fazendo politicagem. Ele está cumprindo com a obrigação dele. Eu acho que, como houve essa discussão aqui, e não adianta vir agora dizer que veio provar, que está querendo provar, porque queriam votar contra. Não veio com conversa fiada aqui, não. O vereador queria votar contra, queria prolongar isso aqui. E se prolongasse aqui, já tinha, todo mundo sabia o que ia acontecer. Pessoa no TI, poderia acontecer coisas piores. Então, não adianta. Não adianta agora, porque teve a reunião, vocês viram que a maioria ia votar a favor, e agora o vereador quer dar o de bonzinho. Isso comigo não engola, não. Então, vamos ser justos. Vamos ser justos. Se o provedor não está aqui, podia ser que desse qualquer problema. E largava lá, pessoa sem tomar conta do TI. Aí sim, aí sim, aí sim que nós ia, ia complicar. Ariscado morrer até a gente por causa de não aprovar esse projeto. Você entendeu? Então, fique bem, quero que você, todos, as pessoas que estão ouvindo, fiquem sabendo. Que teve vereador aqui, que queria votar contra esse projeto. Foi o provedor que veio e abriu essa luz, e nós reunimos e todo mundo ia votar a favor. Só dois que queriam votar contra. Então, não adianta agora a gente dizer que ele dá o de bonzinho. Então, obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora Marli, população presente e a população que nos assiste pelas redes sociais, o meu boa noite. Gostaria que, primeiramente, parabenizar o provedor da Santa Casa, que nos acompanhou nessa votação, e que pôde esclarecer algumas dúvidas, que tínhamos até o último momento de votação desse projeto. E aproveitar as palavras do meu amigo vereador Nelson Prestes Oliveira, famoso camarão, que isso aconteceu três anos e meio de vereador e contra o projeto, que é bom para essa casa, que é bom para a população, e no último minuto, quando vê quem é voto vencido, vota favorável. Então, parabéns, vereador, por expor isso aí, porque até agora, cinco minutos atrás, o vereador era contra esse projeto, tentava barrar esse projeto, que poderia matar pessoas que estão sendo atendidas na UTI hoje. E o provedor teve que falar que se não fosse passar esse projeto agora, amanhã correria um sério risco da UTI da Santa Casa, que com muito custo, muito custo, a gente conquistou, a população de piedade conseguiu, e o vereador queria barrar. Então, parabéns ao camarão por expor isso aí, e estou aqui também para declarar o meu voto favorável, porque sou favorável desde o começo do projeto, não mudei, porque era voto vencido. E obrigado. Continua em discussão o projeto. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, meu boa noite a todos. O que me traz aqui é a respeito desse projeto. Gostaria de perguntar ao provedor de Santa Casa, em média, o leito, um leito custa, em média, aproximadamente 60 mil reais por mês? Questão de ordem, seu presidente. Está discutindo o mérito do projeto? Está fazendo pergunta ao provedor de Santa Casa? Não. Questão de ordem, seu presidente. Vamos discutir o projeto, vereador. Tudo bem. O mérito do projeto. Não estamos na audiência pública para fazer pergunta para o provedor de Santa Casa. Então, esse projeto, primeiramente, acredito que ninguém esteja fazendo publicagem, e sim, estamos preocupados com os munícipes. Esse projeto está dentro do orçamento. Então, devemos todos aprovar, sim, esse projeto. Obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, eu sou favorável a esse projeto, sim, porque nós sabemos que existem os pareceres aqui jurídicos, mas veja bem, diante da situação, da necessidade que nós passamos, é um momento, é um momento muito difícil, que nós estamos passando, né? Então, veja bem, uma vida não tem preço. A vida, a vida é a vida, vereador. Então, o que nós temos que aprovar, porque nós não podemos correr o risco de deixar pessoas, de não aprovar um projeto e deixar pessoas perecer, ou algo maior, lá, na Santa Casa, e de nós deixarmos de aprovar esse projeto. Então, eu sou favorável ao projeto. Volto a frisar, vida não tem preço. A vida é única. Então, provedor, sou totalmente favorável ao projeto. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, provedor da Santa Casa, meu boa noite. Eu vejo um momento muito interessante, nós hoje aqui, porque eu vejo que a política, o Papa Francisco já dizia, que é um ato de amor. Tudo que parte de nós, tudo que nós trazemos dentro de nós, é o bem comum. Penso eu e quero acreditar que ambos os lados aqui não estejam fazendo politicagem. Mas eu estou aqui para aprovar esse projeto, diante da aflição, da angústia, que hoje eu pude estar conversando com a italiana. O coração dele é aflito em poder decidir se continua a UTI ou não continua a UTI diante de algo que talvez todos nós erramos. diria até, quem sabe, a administração deveria ter agido com mais rapidez. Mas o que leva a nossa discussão hoje, se ele falhou, se não deveria estar aqui ou não? Se está aqui, nós vamos votar favorável sim. O meu voto é favorável. Nós não estamos aqui para brincar com vidas, ou simplesmente dizer, vamos esperar mais dois dias. Talvez fosse o meu pai, minha mãe, meu filho, que esteja nesse momento em uma UTI. Então eu deixo aqui o meu apoio, o meu voto, e que cada vez mais a Santa Casa queria destacar, porque eu creio que todos nós usamos da Santa Casa. Posso dizer dentro da minha família, quanto ela tem feito e o quanto ainda ela precisa fazer. Então que o meu voto é favorável e dizer, não estamos aqui para fazer politicagem. Política é diálogo, política é apaziguar, política é construir. Quando existe a guerra, destrói a política. Então o meu voto é favorável. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, novos vereadores, população presente, funcionários dessa casa, minha boa noite a todos. Infelizmente, estamos na época de política e tudo que for aprovado vai ser falado, vai ser manifestado como um politicagem. Mas eu vejo esse projeto aqui, um projeto importante, porque lá na Santa Casa, estão nossos irmãos lá, passando por essa dificuldade, por esse momento difícil, e precisando desse projeto ser aprovado para melhorar a sua situação de saúde. Quero dizer aqui que, certo tempo atrás, permita o nosso nobre vereador Geraldo usar o seu nome aqui, e nosso nobre vereador precisou de uma UTI, e nós não tínhamos essa UTI há um tempo atrás. E foi aquela loucura para tentar ajudar o nosso nobre vereador Geraldo Amance. E hoje nós temos, e graças a Deus que nós temos, e é uma conquista para o nosso município. E nós estamos aqui para agregar, para que o nosso município cresça. Então, meu voto é a favor, porque é um projeto importante, que vai ajudar a toda a população de piedade, independente de raça, cor, independente de ser pobre ou rico, vai ajudar a todos. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico, os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria para ser tratada, antes de mais nada, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras, senhoras vereadoras, senhoras presentes, alto aluno para vereadores, a cada década é encerrada, presente sessão. Obrigado.